SCORZAR FIFstyle Esse safira tô na bala Vou ligar o peribeiro Tinha uma, duas, três Safada, pra nós catucar Sem dó E pode trepar Finalizando o pivê P killam-na-pingha safadinho Que hoje tu não ta só Tempo tá buando a Jereca pros menor Tempo tá buando a Jereca pros menor Então faz um movimento em cima da picadora Acredito pode ficar tropa muito louca de loló Tempo tá buando a Jereca pros menor Tempo tá buando a Jereca pros menor Tempo tá buando a Jereca pros menor Meu parceiro nem te conta o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Faltada a Jereca Faltada a Jereca Faltada a Jereca Tempo que é da favela Faltada a Jereca Faltada a Jereca Faltada a Jereca Fugue que tá de planta Certo eu tô embrasadão, só não deixa eu te trompar Vou ativar o modo avião E na tua check eu vou tacar 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 Vapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Eeei Tjá que da Zeeon Tá vagabundo meme, hein cachorro É sexta-feira, tô na bala, vou ligar o feipeiro Chama duas, três safadas pra nós catucar sem dó E pode trepar, pular na piga, vai na minha safadinha Que hoje tu não tá só Me puta voando, tá xereca pros menor Me puta voando, tá xereca pros menor Então faz um movimento em cima da pigadura Que hoje tu não fica tropa muito louca de loló Me puta voando, tá xereca pros menor Meu parceiro nem te conto o que aconteceu com ela Tava logo de castigo, foi e pulou a janela Vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca Vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca Vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca Vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca Vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca Vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca Vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca, vão pra dar a perereca Obrigado.